Olá, hoje nós vamos dar continuidade aos conteúdos de química. Sou a professora Nubia Melo e o tema da nossa aula de hoje é ácidos, classificação, propriedades, fórmulas e nomenclatura. Então primeiramente a gente vai ver a definição do que é ácido. Então os ácidos são compostos moleculares em meio aquoso que sofrem ionização formando soluções que apresentam como único cátion o hidrônio, está aqui, né? H3O positivo ou cátion hidrogênio H+. E aí só para relembrar, o que é meio aquoso quando o solvente é água? E o que é ionização? Na verdade a ionização é uma reação química onde acontece quebra de ligações e formação de novas ligações químicas. E o que são compostos moleculares? São substâncias que são os elementos químicos, são unidos através da ligação covalente. E aqui nós temos o exemplo, nós temos a molécula de HCl entrando em contato com a água e o que que acontece aqui? A quebra da ligação covalente e aí tem aqui a liberação H+, e o Cl-. De onde vem o H? Da fórmula molecular do ácido clorídrico e o Cl daqui do Cl, tá? Então esses íons são originados da fórmula molecular desse ácido. E aqui nós temos a equação química, HCl, que é o ácido clorídrico, o sinal de mais reagindo com a água e aí liberando os íons positivos. Então isso é um ácido. E os ácidos, eles podem ser classificados quanto a força ou grau de ionização. O que que é o grau de ionização? O grau de ionização nada mais é do que a divisão ou o quociente do número de moléculas ionizadas dividido pelo número de moléculas inicialmente dissolvidas. E todas as vezes que o exercício ou o problema for pedir para você calcular o grau de ionização, ele vai dar esses dados para você. Então ele vai ter que dizer para você qual é a quantidade de moléculas ionizadas e qual foi a quantidade de moléculas inicialmente dissolvidas, para depois você fazer a divisão. E aí após essa divisão nós podemos ter três classificações para o grau de ionização ou a força desse ácido. Nós podemos ter o ácido forte, a outra coisa importante também, o grau de ionização é representado por essa letra grega chamada alfa, tá? Então o ácido forte, ele é quando o grau de ionização é igual ou maior do que 50%. O ácido moderado é quando ele é menor do que 50% e o ácido fraco é quando ele é menor do que 5%. Vamos recitar? Vamos ver um exemplo? Então aqui, o ácido acético é um importante ácido orgânico que apresenta baixo grau de ionização. Em solução aquosa, constitui o tempero conhecido pelo nome de vinagre. Então de cada 100 moléculas de ácido acético dissolvidos em água, apenas 13 sofrem ionização. Calcule o grau de ionização desse ácido e classifique o quanto ele apresenta de força. Então como é que a gente pode observar aqui, que ele está dizendo para a gente qual é a quantidade de moléculas dissolvidas, que nesse caso aqui são mil, perdão, falei cem, mas é mil, e a quantidade que sofreram ionização. Então a primeira coisa que a gente fez foi identificar o que ele deu, né, os dados do problema. Segundo, você vai pegar a fórmula, e aí está aqui a fórmula, número de moléculas ionizadas, dividido pelo número de moléculas dissolvidas. Vamos substituir os valores na fórmula. Então nós vamos ter 13 dividido para mil. A divisão vai dar o resultado 0,013. E todas as vezes que a gente trabalhar com o grau de ionização, você vai multiplicar por 100%, para você dar o valor em porcentagem. Então 0,013 vezes 100 vai dar 1,3%. Então nós temos aqui que o ácido acético é fraco, pois o seu grau de ionização é menor do que 5%. E nós podemos também classificar os ácidos quanto ao número de hidrogênios ionizáveis. Então nós podemos ter monoácidos, diácidos, triácidos e tetraácidos. O que significa o mono? Significa 1. Então os monoácidos só liberam 1 íon H+. Então todas as vezes que não aparece o coeficiente estequiométrico, ou o número na frente do elemento químico ou da substância, significa que é 1. Então aqui nós temos 1 íon H+. Diácido, então di lembra 2. Então nós temos aqui uma reação mostrando 2 íons sendo liberado. Triácidos liberando 3 íons H+. Então quanto ao número de hidrogênios ionizáveis, nós temos monoácidos, diácidos, triácidos e tetraácidos, que libera 4 íons de H+. Temos também quanto ao número de elementos químicos presente nessa substância. Então binário, quando tiver dois elementos químicos. Então aqui nós temos o elemento químico hidrogênio e o elemento químico Cl. Nós temos aqui o H, o hidrogênio, e o Br. E temos aqui o hidrogênio e o flúor. Então essas substâncias são classificadas como binário, porque são formadas por dois elementos químicos. Nós também temos aqui o ternário, que lembra 3. Então nessas substâncias nós temos 3 elementos químicos. Então nós temos aqui o hidrogênio, o enxofre e o oxigênio. Nós temos o hidrogênio, o fósforo e o oxigênio. Aqui nós temos o hidrogênio, o carbono e o nitrogênio. E nós temos também o quaternário, que aí o ácido é formado por 4 elementos químicos. Então nós temos aqui o hidrogênio, o ferro, o carbono e o nitrogênio. Então é a classificação dos ácidos quanto ao número de elementos químicos na sua fórmula. E nós também podemos classificá-lo quanto à presença de oxigênio. Então nós podemos ter os hidrácidos, quando no ácido não tem a presença do oxigênio. E os oxiácidos, quando o ácido tem a presença do oxigênio. Então aqui nós temos 3 exemplos de hidrácidos, que só tem o hidrogênio, sem o oxigênio. E temos aqui os oxiácidos, que todos tem a presença do elemento químico oxigênio. E qual é a importância dessa diferença? Quando a gente for trabalhar a nomenclatura. Então a nomenclatura dos hidrácidos, ele é diferente da nomenclatura dos oxiácidos. Então aqui, nomenclatura dos ácidos. Quando você tiver um ácido que ele é classificado como hidrácido, significa que são ácidos sem oxigênio. Então como que vai ser a nomenclatura? Primeiro a gente vai colocar a palavra ácido. O nome do elemento químico com a terminação hídrico. Então aqui no primeiro exemplo tem HF. Então nós temos a palavra ácido. Esse elemento químico que está ao lado do hidrogênio, o nome dele é flúor. Então está aqui o nome flúor. E a terminação hídrico. Então o nome desse hidrácido é ácido flúor hídrico. Aqui mais um no segundo, nós temos HCl. Então temos aqui o nome ácido. Esse elemento químico aqui Cl, o nome dele é cloro. E a terminação é hídrico. Então o nome desse hidrácido é ácido clorídrico. E aqui sucessivamente. E a nomenclatura dos oxiácidos. Então quando que nós temos um ácido com essa classificação? Quando ele apresenta oxigênio. Então como que vai ser a nomenclatura? Bem semelhante a dos hidrácidos. O que vai mudar? A terminação. Então a gente vai iniciar com o nome ácido, o nome do elemento químico e a terminação ICO. Então aqui ó, primeiro exemplo, temos o hidrogênio, o carbono e a presença do oxigênio. Então aqui, ácido. O elemento químico do meio, o nome dele é carbono. E aí nós vamos somente retirar o O para colocar a terminação ICO. Então o nome dele vai ser ácido carbônico. Segundo exemplo, nós temos o hidrogênio, o nitrogênio e a presença do oxigênio para fazer a diferenciação dos ácidos. Então nós vamos colocar aqui primeiro o nome ácido. O nome dele é nitrogênio. A gente colocou nitre. E a terminação ICO. Então o nome dele é ácido nítrico. E aqui nós vamos ver um pouco dos ácidos que estão presentes ao nosso cotidiano. Então nós temos aqui o ácido sulfúrico. Onde que ele é utilizado? Utilizado na indústria de tintas, refino do açúcar e produção de fertilizantes. Nós temos aqui o ácido carbônico, que ele está bem mais presente no nosso dia a dia. Que é utilizado em água gás e ficada e no refrigerante que a gente bebe nos dias quentes. Temos aqui o ácido acético, como a gente já falou, que é o vinagre na nossa casa. Então utilizado no vinagre em uma pequena porcentagem. Nós temos aqui de 3 a 7%. Então o ácido acético também está bem presente no nosso cotidiano. Ácido clorídrico, que é utilizado na limpeza e comercializado em puro como ácido muriático. Que é utilizado na limpeza de algumas repartições públicas. Então aqui nós vamos exercitar. Questão 1. O ácido que é classificado como oxiácido, diácido e é formado por átomos de 3 elementos químicos diferentes é? Então aqui para a gente colocar a opção correta, a gente tem que relembrar o que é oxiácido. Então é um ácido que ele precisa ter oxigênio presente na sua fórmula molecular. Diácido, então é quando ele libera 2 hidrogênios e íon H+. E 3 elementos químicos diferentes. Na letra A, todas aqui nós temos opções de oxiácidos? Não. Então a gente vai olhar para as opções que tem oxigênio. Então nós temos a letra B e a letra D e a letra E. Então essas 3 letras apresentam oxigênio. Então eles são classificados como oxiácido. Mas diácido. Então para ele ser diácido, ele precisa ter 2 hidrogênios. Então nós vamos aqui para a letra A e para a letra D. Só que a última informação fala que ele é formado por 3 elementos químicos. Então a opção correta vai ser a letra D. Que ele é formado pelo hidrogênio, o enxofre e o oxigênio. Então nesse ácido nós temos 3 elementos químicos. Ele é diácido porque ele vai liberar 2 íons H+. Daqui ele possui 2 hidrogênios. E ele é um oxiácido porque ele tem a presença do oxigênio. Questão 2. Uma solução aquosa de H3PO4 é ácida devido à presença D. Então o que classifica um ácido? Qual é o elemento químico que tem que estar presente nos ácidos? Então nós temos aqui a água. Não. O hidrogênio, o fósforo, o hidrônio ou o fosfato. Então aqui ó. Fosfato não é porque a gente não tem a presença. Se você tem um ácido, você tem que ter a presença do hidrogênio. Então aqui o fosfato é o fósforo. Hidrônio. O hidrônio é quando é liberado após o contato com a água. Então em meio aquoso é liberado o hidrônio. Mas por que é formado o hidrônio? Porque tem a presença do hidrogênio. Então a resposta certa é a letra B de bola. E aqui nós temos mais uns exercícios complementares. Não deixe de acessar a plataforma Eduque para você ter acesso a essa aula e outras aulas e revisar. Não deixe de acessar o hidrônio, não deixe de acessar o hidrônio, não deixe de acessar, 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 não deixe